Música Nada pode recuperar momentos como esse, mas um acordo na justiça pode antecipar a solução. Semana Nacional de Conciliação. Participe! Conciliar é a forma mais rápida de resolver conflitos. Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. E agora você confere um pouco mais de como foi a noite tropical no Grêmio União São Roquense. Essa tradicional festa reuniu um bom público em São Roque. Veja agora! Música 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 Nada pode recuperar momentos como esse, mas um acordo na justiça pode antecipar a solução. Semana Nacional de Conciliação. Participe, participe, conciliar é a forma mais rápida de resolver conflitos.